A CIDADE NO BRASIL Legal, Chiquito Gorila deve deitar agora Rafael acha que o bigode caracteriza o mariachi Mas o cara à direita acha que é o cabelo preto saudável Ih, não, desculpa, não dá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É rápido, a gente assiste a luta de armas Tá se divertindo, meu chapa? Tô cansada de ser vampira só na cabeça Isso mesmo, vote pra suas sofas A última relíquia está aqui dentro, encontrei ela logo, bundão Ai, acho que você piscou Você sabia que o Bart Negro roubava a carruagem? A gente... Prato pinhata é do peru Ei, sem furar Eu tô pegando o autógrafo do Bart Negro Ah, dessa vez eu piscinei Eu tô pegando o câncito ... 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 A outra. Vamos tirar a outra, então. Tá, dessa vez eu pisquei. O Bart Negro reconhece o crime peruseiro. Eu acho que você piscou. Ai, acho que você piscou. A gente pode tirar outra Vamos tirar outra então Tá, dessa vez eu pisquei Você é um dos aliados do Bart Negro? Pediu um bandido de chocolate e ainda não chegou Ah, tá meio embaçado, deixa eu tentar de novo Ah, eu não te vi, entra aqui pra uma selfie Tá bom, eu espero que você esteja se divertindo, garoto O Bart Negro reconhece o crime pelo cheiro O Bart Negro reconhece o crime pelo cheiro E periceiro Reconhece o crime pelo cheiro! Eca! 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 O Bart Negro reconhece o crime pelo cheiro! A CIDADE NO BRASIL 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 Saiam relis mortais Quem quer ser mutilado? Obrigado por ficar aí parado igual um bichinho assustado Isso é gótico da pesada Que jeito de acabar com os inimigos, mudão? Eu vou beber toda a porra do seu sangue Vocês precisam me livrar dessa, seus manés Prepare-se pra isso, manés Não tem nem como eu ficar mais jovem Você tá pegando fogo? Sem pressa, sou imortal Você ataca o que você não entende É, nem tente reduzir o seu dano dessa vez, sua puta Você é a doença, e eu sou o Quashiné Chama sua mãe pra dar um beijinho nesse dodai Você fez com merecer Vou te dar uma surra de vampiro Nós vampiros somos imunizador Mas tá ardendo pra caralho Ei, que porra de magia negra que jogou em mim, cara? Eu sou a noite Despeguei Tchau, espero que tenham gostado da experiência na casa bonita Ai, puta que pariu Ei, olha só quem tu ataca Mais uma vez, o Quashiné salva o dia Não acredito que uns filhos da puta de pijama me mataram Opa, conseguimos a última relíquia Vamos Você encontrou a última relíquia Parabéns, você ganhou a caça ao tesouro Agora me encontre na sala VIP pra mais diversão